Ilon, pare da afronta longa, tu dá cabelão, do africano, tu é espião, até minha vó sabe que esse cara é Ilon, tu diz que tem leis especiais, mas sua mente é especial, e isso não é um elogio Ilon, tu quer brigar com Maduro, mas ele era motorista de bosão, e o que mal tá puro Lágue os entorpecentes, Ilon, distribui as redescentes pra nação, espalha mentiras no chão Ilon, sufa, tife, bundão, seu carro é uma churrasqueira elétrica de controle remoto do Faustão Como ser um milionário otário, defende a tristeza mesmo sem precisar de salário Pergunta Ilon, ele não tem controle de emoção, fica nervoso e bobão Perde seu tempo com bobagem, Ilon, não cante faz Ilon Ilon, sua filha fez uma transição, com um verso e aceite A família é o que há de mais precioso no coração Ilon, você não é cristão, nunca entrou numa igreja, vai pra festa de armadilha do diabão Você não é o Mr. Catra, mas pros filhos até ele dão mais atenção Como ser um milionário otário, defende a tristeza mesmo sem precisar de salário Pergunta Ilon, ele não tem controle de emoção, fica nervoso e bobão Perde seu tempo com bobagem, Ilon, não cante faz Ilon Você nunca vai entender essa canção, você nunca vai entender essa canção Se fudeu Ele não tem controle de emoção, fica nervoso e bobão Como ser um milionário otário, defende a tristeza mesmo sem precisar de salário Pergunta Ilon, ele não tem controle de emoção, fica nervoso e bobão Perde seu tempo com bobagem, Ilon é um grande fazilão Perde seu tempo com bobagem, Ilon é um grande fazilão No Rio de Janeiro não se cria, Ilon é um grande fazilão Se tiver na rua, vou te arrastar a cara no asfalto quente Perde seu tempo com bobagem, Ilon é um grande fazilão Perde seu tempo com bobagem, Ilon é um grande fazilão Perde seu tempo com bobagem, Ilon é um grande fazilão Se tiver na rua, vou te arrastar a cara no asfalto quente